23 de fevereiro de 2024, 5 anos, eu volto aqui, nesse mesmo lugar, onde 6 horas da manhã aproximadamente, desse mesmo dia de 2019, eu cobri aqui no local o acidente que tirou a vida da Amanda e da Suelen, deixou a Eduarda gravemente ferida e outras duas vítimas ainda foram atendidas e socorridas pelo corpo de bombeiros e pelo SAMU. Ontem, um dia antes de completar 5 anos, saiu a determinação da justiça, o motorista embriagado que conduzia um Jaguar F-Pace, Evânio William Prestini, será julgado pelo Tribunal de Júri na comarca de Gaspar nos dias 19 e 20 de junho desse ano. Hoje, data de aniversário dessa tragédia, duas familiares dessas vítimas estão aqui, para mais uma vez lutar por justiça. Gente, essa aqui, Elisabeth e a Dona Anitta, são familiares da Amanda, né? Uma das vítimas dessa tragédia, porque foi de fato uma tragédia, duas meninas jovens faleceram, a menina ainda tem sequelas graves, e todo mundo tem sequela. Ontem saiu a data de julgamento do Evânio William Prestini. Bom dia, Jefferson. Bom, ontem, por coincidência, né? Vésperas de completar 5 anos da partida dessas meninas, saiu a data tão esperada desse júri, né? Nós pedimos muito por isso, nós lutamos esses 5 anos para que isso chegasse, isso acontecesse. Ou seja, agora começa uma nova fase, né? Aguardar a data do julgamento. Já temos a data. E isso nos conforta, né? Porque era a nossa luta diária, tá? Então, eu sempre digo, lutem. Quem precisa, justiça, vai atrás. Porque uma coisa que a parte dos réus não quer é barulho, tá? Então, porque eles querem que caia no esquecimento, mas nós, graças a Deus, tivemos a força de Deus, né? E continuamos a lutar por 5 anos. Hoje, faz 5 anos que elas foram arrancadas de nós. São 5 anos de espera, né? 5 anos de luta que vocês possuem por justiça. Eu costumo dizer que a justiça, ao tardar, ela já falha. Como é que foram esses 5 anos para vocês? Olha, foi de muita angústia, muito sofrimento. É uma espera, como eu digo, a gente espera todo dia que a Amanda voltasse para casa, né? É aquela coisa, não, não aconteceu. Aí chega um dia 23 e, né? Me joga na cara aquilo ali. E, por coincidência, ontem, nos 5 anos, foi a primeira noite que eu consegui dormir até hoje de manhã. Foi a primeira vez em 5 anos que eu consegui uma noite inteira, sem acordar de madrugada, pensando nisso. É... Foi, eu digo, foi um presente de Deus, né? Bem às vésperas de completar 5 anos. E agora, com data marcada, julgamento para acontecer em junho, o que vocês esperam desse Tribunal de Júri? Bom, a essa altura, né? Depois de 5 anos de sofrimento, aguardando por justiça, eu acho que nós queremos que ele seja condenado. Já não é mais nenhuma questão se ele vai ser preso ou não, tá? É uma questão que ele seja condenado, né? Para que ele tenha restrições, para não fazer com outras famílias o que ele fez com essas 5 famílias. 5 anos, gente, que nesse exato ponto aqui, aconteceu a fatalidade que tirou a vida de Amanda Grappin e de Suelen, duas jovens de Blumenau, que estavam acompanhadas de outras 3 amigas. Uma delas teve ferimentos graves e duas ferimentos mais leves. Mas as cercanas pravidas dessas meninas seguem do mesmo tamanho das famílias que perderam as suas entes queridas. Hoje, familiares da Amanda colocaram essa cruz. E eu lembro, apesar de ser 5 anos atrás, de como eu cobria aqui, com exclusividade, esse acidente envolveu um Jaguar F-Pace, conduzido por William Evanio Prestini, que saiu embriagado do Alto Vale do Itajaí, e as imagens do meu regional flagraram o seu teste de bafômetro e deu positivo. Subi naquele barranco aqui, onde hoje tem essa vegetação, essas árvores, para conseguir fazer as imagens e trazer todos os detalhes, que inclusive foram enviados para a promotoria do caso, e certamente será utilizado no julgamento que acontecerá depois de muita espera em junho desse ano.